Música Domingão do Faustão, tem pegadinha, Sexolândia, a participação de Ricardo Mac e Stepan Ercesian E ainda, Grupo Molejo, Companhia do Pagode e As Mascaradas Neste domingo, duas e quinze da tarde, no Domingão do Faustão Plano Sol da Eliseu Padilha Terrenos em Tramandaí e Curumim a partir de sessenta reais por mês e mais nada Plano Sol Eliseu Padilha Terrenos na praia que só tem a prestação pra pagar Ligue já, 227-1333 Preserve o meio ambiente, não contamine as águas Confira a instalação do esgoto da sua casa e batalhe pelo tratamento dos efluentes das indústrias do seu bairro Não jogue lixo nos arroios A poluição das fontes naturais desequilibra o ciclo ambiental e ameaça o abastecimento de água potável Este é um toque do programa Ecologia Oferecimento de conto, joalheria e ótica E colégio São Judas Tadeu Volei Mania Chegou a hora de conhecer os campeões Domingo, dia 25, a partir das 10 da manhã na beira da praia, em Capão da Canoa A decisão entre Blackout e Aliança Campestre no feminino Entre São Borja e Ubra Polesporte no masculino Vá torcer pela sua equipe nas finais do Volei Mania Promoção RBS TV Patrocínio C&A Prazer em conhecer E Unificado O número um em aprovação é você o tempo todo Neste mês de carnaval, conte com tudo que a Parmalat tem 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 Vem, 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 vem! A Parma lá te vem! Alô, a harmonia! Vamos lá, imperador! Não saber como o dinheiro te cheirá Ai, amor, que vontade dá Vamos lá, imperador! Não saber como o dinheiro te cheirá Ai, amor, que vontade dá E lá pra cá, daqui pra lá O samba brincando até o dia clarear Imperadores do coração Fazendo oferta e perfumando o vovó Carnaval 96, oferecimento Raspadinha Gaúcha da Caixa Estadual Raspe que essa dá E diz a pé, ofertas e mais ofertas É o Carnaval diz a pé Carnaval